Bom dia, já dei bom dia no outro. Vamos lá. Agora nós vamos... É a continuação da divisibilidade. O que é divisibilidade? Se um número divide outro. Tá? Então vocês já deram a divisão por 2. Para saber se o número é divisível por 2, tem que ser par. E se o número é divisível por 3, tem que somar o... Somar os algarismos. E se der um número que é divisível por 3, aquele número todo é divisível por 3. Agora nós vamos ver por 5 e por 10. Quando o número é divisível por 5 e quando o número é divisível por 10. O 10 vai entrar aqui porque é tão fácil que eu não posso deixar de falar. Mas por que você só está dando por 2, por 3 e por 5? Se eu for de um curso, se eu estou no curso, ele dá por 4, dá por 6, dá por 9, dá por 7. Por quê? Porque vocês vão usar mais o 2, o 3 e o 5 porque são números primos na hora de fatorar. E aí a divisibilidade vai ajudar o raciocínio a agilizar nesta hora. Por isso que para mim só interessa o 2, o 3 e o 5. Tá bom? Então nós vamos ver aqui quando é que é um número divisível por 5. Basta ele terminar em 0 e 5. Qualquer número do universo terminou em 0 ou em 5, ele é divisível por 5, eu não preciso nem fazer a conta. Vou botar esse número aqui. Se eu não soubesse disso, eu ia pegar esse número aqui, 238 milhões, 7.015. Eu ia pegar ele e ia dividir por 5 para ver se ele dava resto 0. Mas eu não preciso. Por quê? Porque eu vou no último algarismo e vejo que ele terminou em 5. Se ele terminou em 5, ele é divisível por 5. E se ele terminasse em 0, eu precisava fazer? Não. Eu sei que se ele terminar em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Ah, e se ele terminasse em 8? Eu vim aqui e vi que ele terminou em 8. Não, este número não é divisível por 5. Por quê? Porque ele terminou em 5. Ele tinha que terminar em 0 ou em 5 para ser divisível por 5. Tá? Só isso. E por 10? Aqui é ser divisível por 5. E quando é que um número é divisível por 10? Quando ele termina em 0. Só isso. Quando qualquer número do universo termina em 0, ele é divisível por 10. Aqui. Se for este número aqui. Ele é divisível por 10. Por quê? Terminou em 0. Se ele não terminasse em 0, ele não é divisível por 10. Porque ele não terminou em 0, terminou em 2. Certo? Isso aí é a matéria que vocês vão dar daqui a pouco para o exercício. Então, vocês já sabem quando o número é divisível por 2, quando o número é divisível por 3, por 5 e por 10. Quando é que ele é por 2? Quando ele é par. Quando é que ele é por 3? Quando eu somo os algarismos do número e dá um número divisível por 3. Por exemplo, 30 e 6. Eu vou pegar 3 mais 6 igual a 9. 9 é divisível por 3? Sim, senhor. Então, 36 é divisível por 3. Certo? Certo. Quando ele é divisível por 5? Quando termina em 0 ou em 5? Quando é por 10? Quando termina em 0. Olha que fácil. Certo? Para mim interessa vocês saberem isso aqui. Por causa da faturação do MMC. Que vocês vão dar daqui a pouquinho. Tá? Então, vai um dever disso aqui de novo. Tá? E nós vamos agora para a outra parte da matéria nova. Que é a Números Primos. Muito fácil. Tá? Para que eu quero saber de Números Primos? Por causa da faturação. Por causa da faturação e por causa do MMC. E para que eu quero saber o MMC? Por causa da fração. Que eu tenho que igualar denominadores iguais. E eu tenho que saber o MMC. E para eu saber o MMC. Eu tenho que saber Números Primos. E para saber... Para agilizar Números Primos e faturação e MMC. Eu tenho que saber se o número é divisível por 2, por 3 e por 5. Olha como é que uma matéria puxa a outra. Por que eu não posso entrar no quinto ano já com fração na apostila sem ter dado isso aqui? Ah, mas nós já demos no quarto ano. Mas a maioria esqueceu. Então, tem que voltar a matéria. Tá? Não adianta eu entrar numa apostila com fração se eu não relembro isso aqui. Se eu não relembro de visão. Se eu não relembro de visibilidade. Se eu não relembro o Números Primos. Aliás, Números Primos não sei nem se vocês deram no ano passado. Bom, vamos lá. Números Primos. É um número natural que só tem dois divisores. Eu já dei para vocês, já fui falando no outro dever, mais ou menos o que era um número primo. Quando ele tem dois divisores. Por que o 3 é um número primo? Porque ele só é divisível por 1, como todos os números do universo, e por ele mesmo, como todos os números do universo. Só que o 3 só tem dois. O 1 e o 3. Então, ele é chamado pelos matemáticos de número primo. E o 4? É um número primo? Vamos ver. O 4 é divisível por 1, porque todos os números são divisíveis por 1. Vamos ver se ele é por 2. Se eu dividir 4 por 2, vai dar resto 0? Vai. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4. Resta o 0. Então, o 2 entra aqui. E o 3? 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. Deu resto 0? Não. Então, 3 não é. E o 4? É, porque todo número é divisível por ele mesmo. Então, boto aqui e fecho. Vamos contar. 1, 2, 3. Tem só dois divisores? Não. Então, ele não é um número primo. O 4 não é um número primo. Se ele não é um número primo, coitado, o que ele é? Um número composto. Quem tem mais de dois divisores é chamado de número composto. Então, o 4 é um número composto. O 3 é um número primo. O único número primo par existente na face da Terra e do Universo é o 2. O único. Por quê? Porque ele é divisível por 1, que é a unidade que divide todos os números, e por ele mesmo. Por que é que não dá para ver se ele é divisível por 3? Porque 3 é maior que ele. Eu não posso tirar de 2 o 3. Aqui. Do 0 não pode entrar 1. 1 vezes 3, 3. Como é que eu vou tirar de dentro do 2 o 3? Não existe isso. Então, eu tenho que parar no 2 mesmo. Então, o 2 é o único número par que é primo. Antigamente, o número 1 era visto como número primo. Hoje em dia, os matemáticos tiraram o 1 do grupo dos primos. Por quê? Porque o 1, ele só tem um divisor, que é o 1 mesmo. Se para ser número primo tem que ter dois divisores, como é que o 1 é primo? Não tem como. Então, o 1 foi retirado do grupo dos números primos. Então, o número primo é quando tem dois divisores, a unidade e ele mesmo. Quando o número não é primo, tem mais de dois divisores, ele é um número composto. O único número primo par no mundo, no universo, nos outros mundos, é o 2. Por quê? Porque ele só tem dois divisores, ele e a unidade. O próximo número par em diante é o 4. O 4 já tem 3, não é? Depois vem o número terminado em 6. O 6 é divisível por 1, por 2, por 3 e por ele. 6, 4, já tem 4. É um número composto. Então, o único número primo par do mundo, do universo, é o 2. Isso está escrito aqui e vocês vão estudar para fazer o dever. Deixa eu ver quanto é que está. 11. Ainda tem um minuto. Vamos lá. Então, olha aqui. Vou falar sobre o dever de casa. Voltem no vídeo se tiverem alguma dúvida de número primo. Olha só. O que é que eu quero que vocês vejam aqui nesse dever? Depois vocês vão fechar, né? Porque aqui é um conjunto fechado, que eu só quero números primos até o 15. Então, vocês vão ver os divisores de 2, vão achar os divisores de 2, vão achar os divisores de 3, o de 4, né? Vão fazendo aí a divisão. 4 por 1, 4 por 2, até chegar no 4. E eu queria até o 15. Por quê? E aí vocês vão ver daqui dessa lista, os números que só tem dois divisores. Achou só dois divisores? Marca um X. Pra quê? Porque eu quero o resultado de quais são os números primos e vocês vão escrever aqui nessa lista, nessa linha. Tá? É só até o 15 que eu quero. Aqui, achar o número primo aqui. E se 2 é primo, coloque esse aqui. Se 3 é primo, coloque ele aqui. Se 4 é primo, coloque ele aqui. Entenderam? Vocês vão fazer esta linha aqui. Dos números primos de 2 a 15. Quem são os números primos? Tá? Por quê? Porque vocês vão descobrir esta linha e ela vai ficar escrita nos nossos trabalhos para vocês fixarem os números primos de 2 a 15. Quem são? Por quê? Por causa da fatoração, por causa do MMC, por causa da fração. É só isso. Hoje é só isso. Tá bom? Segue o exercício. Qualquer dúvida, pode mandar. Tá? Eu não quero só dúvidas da Manuela da 1502 ou da Manuela da 1501. Parece que só quem tem coragem de mandar as dúvidas são as Manuelas. Poxa. Qualquer um pode mandar. Aliás, eu acho que um menino já mandou. Eu não estou me recordando se é o Francisco, se é o Davi. Não me lembro. Eu sei que foi um menino aí. Tá? Mandem as dúvidas e falem comigo, tá? Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.